O Brasil, chamado Rubem Alves, já é um senhor, ele fala assim, não há nada mais idiota do que ter a resposta em educação. Não há nada mais idiota do que já ter a resposta. O que você quer para a sua vida? Vocês fazem, vocês estão aqui, vocês fizeram essa pergunta, não necessariamente conscientemente, mas é preciso trazer para a consciência, o que você quer para a sua vida? Visto na educação, assim, as escolas estão preparando as pessoas para o mundo que existe hoje, não é assim? Você vai lá no ensino médio, ensino fundamental, está todo mundo com notebook na mão hoje. Notebook é coisa do presente, não é do futuro. Não adianta nada. Uma criança com 8 anos mexendo com notebook hoje está extremamente atrasada. Quando ela tiver seus 20 anos, isso não existe mais. Só que as pessoas estão super modernas. E estão perdendo, aí depois não sabem escrever, quando falta energia não sabem escrever. Aí escreve, não pise na grama. Quando vai escrever não tem corretor ortográfico, não tem Word ali, aí você escreve, é bobagem. Então precisa tomar cuidado com o que é evolução tecnológica. Eu sou um cara super a favor, só que nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. O foco é aprender, o foco é estar aberto para o que está a vir. As mudanças são grandes. Nós estamos vivendo um mundo, uma era de extrema mudança. As coisas mudam rápido demais. Quem confia no recém-formado hoje? Gente, vocês estão formados. A hora que saem, recebeu o diploma, formação. Você tem que dar conta de fazer aquilo. A gente tem resultado de Enad, a gente tem resultado de avaliação do MEC, é tudo nota 3 e nota 4. A avaliação vai até 5. Tirar uma nota 4 é muito difícil. A gente quer dar uma formação para vocês, a gente não quer dar diploma. A gente só tem que mudar um pouquinho a rotina. A pessoa entra na faculdade e quer continuar assistindo a novela das 9, não vai. Quer assistir o jogo toda quarta-feira, não vai. O emprego tem. Aí o cara quer ganhar bem, sem estudar, sem fazer por merecer. Só vai ganhar bem quem ralar. E ralar não estou falando que é ruim, não. É dedicar, você gosta? Faça o que você gosta. Mas fazendo o que você gosta, sabe, a gente passa dias, noites, você estuda, você aprende, você trabalha e é gostoso. Você se dedica, você dedica o tempo da sua vida àquilo. Que é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Até esse menino que está aqui me ajudando é meu filho, Henrique. Semana passada ele me mandou um vídeo muito legal, que fala sobre trabalho. O cara fala assim, quem não faz o que gosta é estúpido. Quem não faz o que gosta é estúpido. Você está torrando sua vida. Depois não adianta chorar, porque a vida acabar, acabou. A gente tem que usar o tempo que está aqui, usar o tempo no serviço, porque é tempo da nossa vida. Tentar ser feliz nisso, não adianta. A gente tem que pegar, então, esse momento, hoje, onde estamos e traçar esse caminho. Que caminho nós vamos percorrer para chegar até lá? Essa pergunta é interna. Você vai fazer para você. O que me fez chegar aqui? O que me fez escolher esse curso? Eu estou afim de pagar o preço pela minha formação? Não é só econômico. O preço da dedicação que eu vou ter que ter. Eu estou afim de fazer? Qual é a sua estrela do oriente? Quando a gente fala de orientar, né? Quando a gente fala, eu perdi a orientação, eu tenho uma orientação, significa rumo ao oriente, que era a estrela do oriente. Aquela que nos guia. Que pensamento está me guiando? Que decisão está me guiando? E quando a gente tem isso muito claro, os resultados chegam mais rápido. E muito mais contentes, muito mais felizes. Vocês lembram da história dos reis magos? Quando eles foram conversar com o rei Herodes, o rei Herodes falou para eles, na volta você passa aqui, me fala onde ele está. Que eu quero saber, quero levar um presente. Nesse momento, a estrela sumiu. A estrela que estava orientando eles a chegar no menino Jesus, Jesus sumiu. Por quê? Porque ali já era uma coisa ruim. O Herodes, na verdade, queria matar. Não queria presentear nada. Então eles saem do rei Herodes e tomam a decisão. Nós não vamos passar aqui na volta. A partir do momento que eles tomam essa decisão, a estrela volta. E guia de novo. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Então quando a coisa é aquela que a gente tem que fazer, é o que a gente quer fazer, isso é bom para a gente, a estrela está lá. Segue ela, segue o teu caminho. Uma coisa que eu peço encarecidamente, é esteja presente quando você estiver aqui. A gente adora uma aula de corpo presente, de espírito presente, de vida presente. Mas o que acontece? Via de regra. Você vai para o seu serviço pensando no ar do almoço. Você almoça pensando que tem que voltar para o serviço. Você está no serviço pensando que tem que vir para a faculdade. Você chega aqui pensando na hora que você vai chegar em casa, assistir o filme, a novela, o jogo, sei lá. Você assiste o jogo pensando em dormir. Ai, tem que dormir porque amanhã tem que levantar. No fim, você não vive nada. Porque você está aqui pensando lá. Então na hora que você estiver aqui, pensa aqui. Na hora que você estiver na balada, pensa na balada, porque você já cumpriu o que você tinha que fazer. Você planejou, estudei sábado de manhã. Posso ir para a balada à noite. Sucesso. Qual que é a fórmula do sucesso? Só sucesso não tem fórmula. É, sim. Tem. E ela é simples. É aquilo que eu faço, dividido por aquilo que eu sou capaz de fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, ou tem alguém, algum familiar que já passou por isso. Ah, eu podia fazer tanto lá naquele meu emprego. meu patrão, meu chefe, não deixa eu fazer. Eu posso tanto, eu sei tanto, eu posso ajudar tanto, ele não deixa eu fazer. Então quando você pode muito, e alguém não deixa você fazer, sua capacidade de realização é grande, a sua realização é pequena. Você não tem sucesso, por mais que você seja bom. E o contrário também é verdadeiro. Você pode realizar muito, mas você não é capaz, você não se preparou, você não estudou, você também não tem sucesso. Duas são impactantes. A primeira é quando Deus fala assim, vá ganhar o teu sustento, consorre o teu rosto. Aí todo mundo achou que trabalho é castigo. Você foi castigado com trabalho. Por outro lado, lá na Gênesis, primeiro dia ele faz o, escuridão, não sei o que, o segundo dia ele faz o sol, e assim por diante. Até que ele faz o homem no sexto dia, e descansa no sétimo. Vocês podem ver que a cada dia que termina, termina com uma frase mais ou menos assim, e Deus achou que era bom. O que significa? A minha obra valeu a pena. O meu dia valeu a pena. E é isso que a gente tem que buscar, no serviço, na faculdade, na família, tudo que eu faço ao final da hora que eu vou dormir, valeu a pena. QI versus QP. O que é QI versus QP? Todo mundo fala, ah, fulano foi, arrumou um emprego por QI. Quem indica? É. E vai ser. 87% dos cargos no Brasil são preenchidos por indicação. Professor, isso é péssimo. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Pensa você. Você está lá para escolher entre duas, três pessoas. Uma você conhece. Ela tem condição de assumir aquele cargo. Duas você não conhece. Você contrata quem? Você conhece. Você vai arriscar muito. A tendência é contratar quem a gente conhece. O problema que eu digo é o que eu chamo do QP, que é o quem protege. Então o cara entra no cargo. Se ele não dá conta, cara, você é meu pai. Não dá. Você é meu filho. Não dá. Meu irmão, minha mãe, minha esposa. Tchau. Tchau. Eu não posso proteger a pessoa no cargo. Então, o problema de incompetência está em ficar num cargo em que você não dá conta. Mas a indicação é assim. E vai ser assim. Isso não vai mudar. Portanto, faça relacionamentos. Construa relacionamentos. Quanto mais pessoas você conhecer, primeiro, se você estiver como empresário, mais chance você vai ter de descobrir um talento para a tua empresa. Pô, aquele cara que fez faculdade comigo, minha amiga, tal, vou chamar ela, vou ligar para ela. Ou o contrário, pô, estou precisando sem emprego, tal, conheço fulano que é empresário, fez faculdade comigo, liga para ele. A chance de ser contratado é grande. Qual que é o foco da aprendizagem? Gerar novos hábitos. Precisamos entender o que é necessidade e o que é desejo. É uma diferença muito grande. Vocês vão ter desejos de sair aqui às oito e meia. Vocês vão ter desejos de não vir. Mas é essa a necessidade. Professor, tirei seis vírgula oito. Fiquei por zero dois. Sim, mas você podia ter tirado dez. Aí já são três vírgula dois. Sete é o mínimo. Entendam esse set como o raso. Abaixo dali, pensa numa medicina. Você vai ser operado por um médico seis vírgula cinco. Para um médico sete e meio já melhora um pouquinho. O ideal é que ele seja de nove para cima, né? Então é aí que a gente tem que planejar nossos estudos, a nossa carreira, para buscar sempre uma nota de nove para cima. Para a gente finalizando. O que é muito importante para a gente ter em mente são os papéis. Vocês têm um papel, eu tenho um, os professores têm outro, as meninas lá da secretaria têm outro, a secretaria acadêmica tem outro, a CAI tem outro, o reitor tem outro. mas todos nós estamos imbuídos na mesma missão, que é a educação de vocês. É na formação de vocês. E olha que interessante, Martin Luther King, ele falava, nunca poderei ser o que devo ser até que você seja o que você deve ser. e você nunca poderá ser o que deve ser até que eu seja o que devo ser. Então se vocês não exercerem o papel de vocês, o efetivo papel, nós não conseguimos exercer o nosso. Se nós não exercermos o nosso, se nós não formos professores de verdade, educadores de verdade, nós não teremos alunos de verdade, nós não teremos pessoas formadas de verdade. Então é preciso que os dois desempenhem, cada um o seu papel, para que o outro possa desempenhar o dele. Nós temos tudo na mão para ter uma ótima, uma excelente formação. Vai depender de nós e vai depender de vocês. Então com isso, com essa mensagem, eu de novo dou as boas-vindas. Me sinto muito feliz de poder estar aqui, de ver essa turma toda entrando e que a gente construa aí um relacionamento forte nesse período que a gente possa ter dois anos, dois anos e meio ou três anos, dependendo da turma, de muitas alegrias. Ralação, estudo, dedicação, disciplina e alegria. Bastante bom humor e força para a gente chegar até lá. Música 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 Obrigado.